Bom, vou fazer a apresentação da disciplina de matemática financeira e análise de investimentos e também como que está estruturado esse conteúdo para que a gente decorra aí no decurso da disciplina. Então, na primeira unidade, então a disciplina está dividida em quatro unidades, a primeira ela vai ser um pouquinho mais densa. No entanto, o conteúdo ele é bastante acessível. Então, basicamente, o processo de capitalização e desconto, inicialmente no regime de juros simples e depois no regime de juros compostos. Então, a prática de cálculo em regime de juros simples e regime de juros compostos são equivalentes tanto para capitalização como para descontos. Na unidade 2, a gente vai trabalhar sobre um conjunto bastante prático das séries de pagamentos. Então, as séries pós-antecipadas, as famosas séries centradas, as antecipadas e as séries de feridas, que elas têm uma uniformidade, porém, o início delas, ela pode ser distinto, pode ser desuniforme e variável. A terceira unidade, a gente vai trabalhar sistemas de amortização e empréstimos. Basicamente, a gente vai focar nos dois que são os mais utilizados no campo prático. Os sistemas de pagamentos constantes, que é uma prática bastante utilizada no varejo ou nas atividades vinculando pessoa física. E o sistema de amortização constante, que é o sistema basicamente central quando se trata de operações com pessoas jurídicas, contratos e operações com empresas. E, complementando essa unidade, a gente vai discorrer um pouco sobre inflação, composição de taxa, de índice de remuneração, atualização monetária, deflacionamento de séries e assim por diante. E, para concluir a disciplina, teremos na unidade 4 os aspectos relacionados à análise e decisão de investimentos. Então, no primeiro conjunto, técnicas de orçamento de capital. Então, essas técnicas, elas são reconhecidas a nível universal. E as três principais são várias que a gente tem que se usa no contexto das decisões de investimento. Mas valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, que é o período que se leva para recuperar um investimento, são as centrais. Como a gente não tem uma agenda muito grande aí para trabalhar esse conteúdo, a gente resumiu nessas três ferramentas. No entanto, para que a gente possa estimar índices para tomar a decisão, precisamos organizar também os dados que permitam aplicar essas técnicas. por quanto vamos utilizar, repassar como organizar adequadamente o conjunto de dados e a estrutura desses dados ao longo de um desenho de projeto, para que combinado a técnica de orçamento e estrutura de um projeto, você possa tomar decisões econômico-financeira em relação a um determinado investimento. Então é esse daí o conteúdo que estamos programando para essa disciplina. Tchau. 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 Tchau.